Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 por tudo. Zé Galena, ficamos com aqui, ó, subtenente Araújo e daqui um pouquinho, tenente Araújo, toda a equipe da RV tá aqui, ó, pra prestigiar esse brilhante militar que dedicou aí 30 anos de carreira em prol da segurança da população ordeira aqui em Governador Valadares. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto e depois ficava lá postando, postava no grupo lá, vamos romper, tá precisando disso pra meta e tal. O pessoal ia lá, correr atrás e conseguia a meta da companhia, né, aquela correria, fim de mês, mês de mês, e dava bater na meta, né. Aí depois os companhiais com outra meta, né, quem que é a palavra daquela empresa? Agora a meta é essa. Se eu tiver duas semanas, tem que parar de ter meta. Foi muito bom. E eu sempre tive o sonho de pertencer à Polícia Militar Rodoviária, aí me aceitaram, e eu tive o sonho de aposentar na Polícia Militar Rodoviária, só que eu tinha que ser tão bom, que hoje nós pertencermos ao Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, sediado lá em Belo Horizonte. Com tudo que pensei, fiz, pus nas mãos de Deus, realizou. Foi uma pessoa maravilhosa, igual o senhor, né. e a Rebeca ainda mais é torcendo também, torcendo junto aí, com o robório que eu falo. E só agradecer aos senhores pela família militar que os senhores são comigo, a minha família, e a todos me servindo. Eu não espero essa surpresa não, sério mesmo. Não espero. Muito obrigado, Deus, agradecer a todos nós. Para poder simbolizar esse evento, nós fizemos esse pequeno certificado, com materialidade, esse rito de passagem, para poder reconhecer todos os serviços que cresceram em prova da instituição Policial Militar e em prova da sociedade militares. Esse aqui representa o comando, já está entregando aqui o comandante. Eu gostaria de chamar um da tropa, o mais moderno da tropa aqui, que tem menos tempo de serviço, para poder entregar para ele certificado aqui em nome da tropa. Aí, Rafael, você aqui fala, vou? Você passou no lugar do céu. Desliga a tropa, né, Rafael, e fala aí, a tropa. Nem tão mais moderno, mas nem a tecnologia, né, o comandante mandou para o senhor, e nós, né, com amigos, torcimos, né, esse fardo, e nós, vamos agradecer também, né, todo o serviço, tudo aí que o pessoal já disse, né, a gente acrescenta, e eu, do lado pessoal, né, aprendi do senhor muita coisa, o senhor sempre foi referência, o irmão sempre falou isso, que o senhor pode perguntar, porque ele sabe tudo. Então, é verídico, a gente passou o tempo e viu, tá? Deus abençoe o senhor aí, tem muita sabedoria, o senhor passa um projeto de vida aí agora, e lazer, e tudo mais na família, tá? Parabéns. Em Manaus, eu tenho aqui na companhia, tive dois anos que voltei, cheguei na mesma etapa sua, aposentado, dois anos de aposentado, aposentei quando estava na pandemia da Covid-19, tive esse privilégio de chegar na aposentadoria, tive o privilégio de voltar novamente para contribuir mais um pouco com a sociedade, também tive o privilégio de conhecer essa equipe excelente, que é a nossa companhia, também tive o privilégio de trabalhar com a vossa senhoria, que eu também peguei algumas experiências ao longo desse pouco tempo que eu estive trabalhando com o senhor, e o que eu desejo a partir de hoje, que você tenha uma vida pós-reforma aí, cuide da saúde, dedique mais à família, e que tenha longa vida aí, igual o capitão falou, precisando da companhia Sargento Más, que estamos de portas abertas para o senhor, ok? Parabéns, viu? Falar do, então, subtenente Araújo, né? A gente ainda insiste em Sargento Araújo, mas subtenente Araújo, é um fardo leve, né? A gente se falar de uma pessoa igual a ele, camarada, né? Ele sempre prestou um bom trabalho aqui com a sociedade, aqui na nossa, aqui na nossa vizinhança, eu lembro, mesmo uma vez que eu tive um confronto com um namorado, uma irmã minha, não sei de onde apareceu, não sei de onde apareceu, Zena Gargana, segurando, segurando com muito carinho o cidadão. E na polícia militar também, a gente teve o privilégio de ver várias matérias, até do senhor mesmo aí, várias apreensão, retirando no meio da sociedade, indivíduos foragidos da justiça, apreensão diversas de drogas, arma de fogo ilegal, né? E a gente teve essa felicidade, e agora, a gente fica um pouco triste, o homem, o potencial dele, né? Está indo para a reserva, mas a gente está muito feliz que a gente vai ter de volta aqui junto com nós. Ditas, muitas palavras, bonitas e verdadeiras, sobre a pessoa do senhor, sobre o trabalho que o senhor sempre prestou, completou, estou presto, já completou dez anos, de oitava companhia, né? O Ciamar, o Cielo e o Vez, enquanto assim, e transporta e carrega com o senhor o apelido de mestre. Todos sabem que não é ator, né? Porque todos sabem que realmente o que o sargento André Chávez falou, o senhor é o mestre mesmo. Você conhece muito, o que o senhor prontifica a busca de conhecimento e o senhor consegue e consegue repassar isso para a gente e aplicar, né? Tanto que eu fui um dos alunos do primeiro curso de policiamento militar rodoviário e foi o que aconteceu aqui, regionalizado. Então, o que eu aprendi, eu devo muito ao senhor, porque naquele curso o senhor foi um dos mestres, né? Tive vários outros mestres, o sargento Tanto, alguns outros professores e assim, a gente vive aprendendo diariamente, né? Porque todo dia é um aprendizado, todo dia as coisas estão mudando e assim, além do conhecimento, nós temos que celebrar a alegria. O senhor sempre demonstrou conosco, o espírito de equipe, né? A alegria de sempre trabalhar buscando o melhor para a instituição e para os colegas que trabalham. Então, nós só temos a agradecer todo o tempo que o senhor se dedicou à oitava companhia, aos colegas e à instituição. Então, desejo o senhor, muito sucesso, muita saúde nessa próxima fase, Cuidar da senhora, da vossa mãe, com carinho, né? Porque a saúde e a patria é o que mais importante que nós temos. Dizer a Deus, sabedoria para ganhar o espaço. E dizer que nós estaremos sempre à disposição, né? Dentro das nossas, da minha capacidade, né? cada um tem as suas potencialidades, suas capacidades e dentro da minha humilde capacidade estarei sempre à disposição. Alguém? Grande abraço, grande convidência. Bem-vindo. Muito bem. Nós somos amigos, assim, de infância, né? um do lado, assim, da produção dele, militar, ele mostrou para a gente o que é a polícia militar. Porque ele, no dia dele, fora da farda, ele é uma pessoa com a farda, ele é o profissional. Igual amigo, quem fez o curso aqui, aí eu disse, falou assim que te ajudou muito e tal, e realmente, não é só vocês aqui, não. A gente não precisava dele aqui, precisa, não é, eu, Elias? Precisa dele aqui, na hora. Sabe aquele cara que faz assim? Uma situação, gente, a polícia militar, nós não somos só esse povo grudo aqui, que só prende, só faz que não. Nós somos seres humanos, igual vocês mesmo. Nós somos. É tanto que ele fez muita caridade com o pai. Não sei se vocês sabem disso. Exemplo disso, está aquele rapaz ali, sentado a garcadinha de roda, cadeira nova ali, zero bala. Ele proporcionou isso. E outras coisas que ele fez, mas, coisas assim que a gente não precisa, nem de estar se tendo aí, mas está de parabéns. Como profissional, e como assim, o ser humano em geral. E uma coisa assim, tem uma, é, porque tem muito assim, que ele mostrou, para muita gente que conheceu, o que é a polícia militar. E está de parabéns com você. E todas vocês também. E eu vou ligar. A oportunidade de agradecer, não é que não pode perder, agradecer ao subtenente Araújo, conheço há muito tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar na Copa de 2014, juntos, ficamos 32 dias lá em Belo Horizonte, trabalhando juntos, e sabe a dedicação dele, como profissional, como que ele é agarrado com a família, pessoalmente com a senhora. então assim, só tenho a agradecer, sei que aprendi muito com ele também, no serviço, e a gente está aqui, vai continuar aqui, no caminho, se precisar de qualquer coisa, a gente vai estar aqui à disposição, na hora de precisar, pode contar com a gente. Entendeu? Parabéns, e a minha contribuição aqui. Bom, eu conheço o excelente Araújo, já há um bom tempo, a gente trabalhou, é, na área da Turmalina, embora não fosse na mesma equipe, eu tive, eu tive o prazer de conhecer lá, quando eu vim para a PRV, é, a gente desconhece muito as situações, do policiamento, mas eu tive, eu trabalhar com o Sampaio, eu trabalhar com os demais militares, todos usavam, o senhor tenente Araújo, como referência, do conhecimento, do serviço de policiamento rodoviário, sempre apontando, sempre questionando, sempre procurando, e ele sempre disposto, sempre ajudando, sempre orientando, então, você vê, através disso, o compromisso dele, como profissional, o compromisso dele, como amigo, o compromisso dele, como cidadão, com a causa da Polícia Militar, com as pessoas que estão à sua volta, com os companheiros do serviço, quando eu vim para Valadar, eu tive a oportunidade, de chegar e trabalhar com o Sampaio, com o Sampaio Araújo, oportunidade que foi maravilhosa, por conhecer mais o próximo, como amigo, e também como profissional, então, eu tenho a agradecer a Deus, essa oportunidade, tenho a agradecer ao Sampaio, essa oportunidade, e ao senhor, por essa minha continência, com alegria profunda, pela nova parte da carreira do senhor. Turno, sentido, para o lançamento, e encerramento, do turno operacional, em frente à casa do subterente, do futuro-terente, Helio Maraújo, embarcada! e em frente à casa do subterente, 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 e em frente à casa do subterente,